graças e paz rapaziada tudo bem com vocês comigo tá tudo bem graças a deus hoje nosso terceiro dia de pesca pelo menos deu pra mostrar nada pra vocês mas agora pela tarde provavelmente mostrarei um pouquinho pra vocês aí beleza provavelmente acho que o terceiro semana que vem nós pescamos novamente né ou não semana que vem talvez a gente deu uma pescada também aí são exatamente 12 horas já a gente agora tá fogo já ali aceso vamos cozinhar uns caranguejo aí pra gente tá comendo hoje a gente tem uma um componente novo aqui no grupo né nosso amigo lunga eu não sei na verdade o nome dele mas a gente chama de lunga né Jailton né nosso amigo Jailton tá ali sentado ali tá se escondendo já tá no rango ali já pesado já tá dizendo que a gente tá frescando galera hoje foi um dia meio assim um dia bem atribuado um dia bem atribuado mesmo é o irmão viu ali uma casa de abelha voltou para me avisar né voltou ele e e lunga né aí chegaram lá e ficaram conversando com a gente a gente tem um arroz caranguejo ajetou tudinho aí resolvemos voltar né e ir para lugar onde eles estavam no momento eu botou eles dois na frente fui atrás quando chegou no lugar mesmo eu vistei dois caranguejos graúdos né eu disse que eu vou entrar aqui vou logo arrumar logo aqui aí Alisson falou rapaz a abelha é bem logo aí na frente eu disse não não vai não vai coisa nada não não vai coisa nada não aí eu fui normal deu umas pancadas lá aí eu disse não vai atrair não assim que eu parei de bater que me agachei para arrumar ratoeira a abelha veio com tudo mesmo pegou aqui pelo lado do braço aqui no lado do músculo aqui tá meio que dolorida aqui uma dor da desgrama sai disparado correndo e as abelhas atrás eu correndo mata dentro e eu encerrei o caminho na hora ali sai pro direção dentro do mangue velho vem assim o fogo apagando no exato momento e o pior de tudo galera já isso Lunga ali tava trepado no merda em garrazeira eu vi o fulano ele burro vem a bebe pegou no meio da testa dele Lunga joga aí pra mostrar Lunga parece engraçado mas na hora parece engraçado mas na hora foi um negócio foi sério cara muito sério mesmo pegou aqui no meu ombro pegou na testa pegou na testa do amigo ali o irmão Alisson perdeu o facão a gente ficou se batendo procurando facão sem saber onde que tava olha só as pescarias assim tem seus olhos divertidos mas também é perigoso e bastante perigoso porque assim além da gente ter o prazer de tá pegando caranguejo muito das vezes se bate um carro marimbando pra tio cabo é cacetada mesmo mordida pra caramba e abelha pior ainda né sem falar que dá pra encontrar serpente né cobra sem querer gente assim mergulhando debaixo de umas gaiadas assim pode ter né ou até mesmo no matinho assim você acha onde não vai ter tem tem seus perigos né pescar é assim mesmo tem seus perigos quanto na água quanto também dentro no na terra né tem todo toda a sua parte de de lazer de graça mas também tem a parte onde há perigo também né mas é isso aí agora vou mostrar mais um pouquinho pra vocês aí tá certo o nosso unicórnio já aí não e se Deus quiser a gente já pegamos uns caranguejinho aqui já tem uns aqui eu vou tá colocando ali pra cozinhar o irmão também vai colocar mais uns dois ali pra gente tá comendo aí com uma farinhazinha a gente tá um pouco 12 horas já a gente precisa comer né a gente precisa tá já de barriga cheia pra enfrentar a tarde aí se Deus quiser semana que vem eu também acredito que a gente tá continuando dando pescada tudo indica né não é assim com certeza mesmo até mais tarde aí até o horário que a gente começar a armar aí as raturas na verdade as raturas já estão armadas a gente vai vijar armar e depois armar é vijar depois armar e vijar de novo né se Deus quiser falou aí salzinho a gosto aqui galera calma tô mentira falar que faz mal tá 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 aí rapaziada tudo pronto já agora é só almoçar o pirãozinho aí é com água do caranguejo a farinha ali caranguejinho aqui aqui cima tem a saladinha né aquela pimentinha deliciosa e daqui a pouco um cafezinho né o fogo tá aqui aceso ainda o marão tá limpando a panela colocar no fogo aqui aqui pra depois a gente tomar é degustar um cafezinho aí né agora tá tá aí vamos comer vocês não vão não mas eu vou o aí galera café pronto aqui eu já só no grau nossa amiga já terminou de botar um pouquinho de açúcar ali no celular pra ver show de bola é isso aí daqui a pouco nós vamos vijar ratueira mostrar pra vocês e ver se pega alguma coisa vou pegar até uns caranguejinho já peguei aqui uns quatro aqui mais ou menos aqui aliás mais de meia dúzia mais ou menos né porque o negócio hoje foi mais é fraquinho aí mas tá fluindo aí o varão aqui pegou mais alguns também aqui beleza daqui a pouco a gente tá indo aí vijar mais alguns aí pra eles pegam mais alguns caranguejos aí alguém quer café aí? bom acho que vai ficar querendo né não tem nem como passar por aqui deixa eu ver tem como não foi mal aí isso aí rapaziada saindo agora pra ir vijar ratueira os meus caros colegas já estão aqui na frente é o jordão né? riacho do saco não é bem o jordão mas é riacho do saco tá aqui a mesma forma meu amigo Lunga ali na frente já bom gente eu não gosto muito de ser filmado não mas é uma consequência tem um dedinho do Bolsonaro Lunga faz é? tem um dedinho do Bolsonaro Lunga faz é? tem um dedinho do Bolsonaro Lunga faz é? Misericórdia bom gente depois do bom cochilo aí de tarde ninguém consegue dormir mesmo ó a bosta aqui ó pega um caranguejo aqui outro aqui ó então isso aqui é menor do lá é maior né bom galera a gente tá recolhendo agora as ratoeiras né? a gente vai esconder como já é final de semana a gente vai estar aguardando pra na segunda-feira a gente pescar mais um alguns dias aí talvez eu consiga continue fazendo vídeo aí pra vocês beleza? e essa ratoeira não bateu aqui tem um gamum bonito aqui bem arrumadão aqui tem que ser um gamum bonito né? ele rompeu aqui na lateral mas até agora não bateu provavelmente se já queria bater à noite mas aí como eu tô recolhendo eu vou pegar essa ratoeira pra levar pra casa e segunda-feira se Deus quiser aliás vai esconder né? se Deus quiser segunda-feira a gente tá vindo aqui novamente eu vou tá arrumando nela novamente e aguarde tamo nessa vamos recolher o restante aí olha aqui irmão olha isso já pegou eu vou colocar a vaqueta dentro vou colocar dentro do saco vamos embora essa aqui também é armada essa aqui são caranguejos pessoal que caem mas no período da noite como a gente tá removendo as ratoeiras então nós vamos deixar entendeu? só aguardar só outra aqui também tá tá armada depois se Deus quiser a gente arma aí e ver se arrisca pegar se Deus quiser é é esse aqui também o pessoal vai cair a noite vamos tirar isso aí segunda-feira a gente tá de volta novamente aqui ai meu Deus quanta formiga de bosta cara abaixa eita meus olhos formiga do diabo meu Deus quanta formiga me solta me solta vamos embora batida você desarmou ela agora tá que legal já tava Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vaqueta. Vamos lá. 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 aqui ele escurece bem mais rápido então com tudo o cuidado possível. E essa outra aqui, aqui na frente ó, é, touro, o caranguejo é bonito, touro aqui, a gente tem essa outra aqui, também tá batida, tá com caranguejo, eita que agora me bateu em branco, eu não sei se tem algum aqui em cima, acredito que não, acredito que só a do pé do bendezeiro ali mesmo, e pronto, aqui para de trás não tem nenhum, ela está, aqui de trás, mas não bateu galera para isso, olha para aí ó, perdi o caranguejo galera, o caranguejo veio, comeu a isca galera ó, a abelha é bem aqui na frente, mas a gente tomou carreira, estou saindo para não tomar outra, olha na direção ali, até calminha, tem que passar, em silêncio, que é para não tomar uma carreira, mas a gente que interessante obra tem a verão sobre o cachorro, aqui eu se parapлю para antes, aqui eu pus dois 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 três três quatro 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 empatados, Eu cheguei. Mais uma armada. 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 Mais uma armada.